Centro de Ciências Sociais, Saúde e Tecnologia Departamento de Enfermagem Acompanhamento do tratamento de pacientes de eritema nodoso rancênico no estado do Maranhão Bolsista David Ferreira Costa Orientadora Perpétua do Socorro Silva Costa O eritema nodoso rancênico, ele compreende uma reação inflamatória da ranceníase que é caracterizada pelo aparecimento de manifestações cutâneas e sistêmicas graves que podem gerar incapacidades e deformidades Ele acomete cerca de 30% a 50% de pacientes multibacilares, causando elevada morbidade No Brasil, as drogas mais utilizadas para o tratamento do eritema nodoso rancênico são a talidomida e a prednisone Ambas elas são efetivas no tratamento, mas estão associadas a manifestações de reações adversas consideradas importantes O objetivo é identificar as características clínicas dos pacientes de eritema nodoso rancênico no estado do Maranhão e a resposta ao tratamento com a talidomida e a prednisone Trata-se de um estudo descritivo de corte transversal que em parte é retrospectivo e intercalado com coletas de maneira prospectiva com pacientes diagnosticados com ranceníase e apresentando a reação do tipo 2 que é o eritema nodoso rancênico e que fazem uso da talidomida e ou prednisone As amostras aqui descritas, elas foram coletadas no Hospital Aquiles Lisboa que fica sediado em São Luís, na capital do estado e no Centro de Referência Humanizada em Dermatologia Sanitária de Imperatriz, no Maranhão Os dados, eles foram coletados através de formulários e consultos aos prontuários e o banco de dados foi construído e analisado no programa Excel A tabela 1 corresponde às características sociodemográficas dos pacientes com NH que foram atendidos no estado do Maranhão A gente pode notar que há um predomínio maior do sexo masculino durante a coleta das amostras correspondendo a 74,7% dos pacientes Os pacientes tinham uma idade de 20 até os 60 anos Uma grande maioria estavam situados dos 30 aos 40 anos correspondendo a 35,6% e a grande maioria residia na zona urbana A tabela 2 corresponde ao perfil clínico dos pacientes no qual foram analisadas as formas clínicas Birchor-Viana, correspondendo a 59,8% e a Dimorfa, correspondendo a 29,9% dos pacientes Na classificação operacional, houve um predomínio da fórmula multibacilar que corresponde a 96,6% E questionados sobre episódios de neurite anterior 51,7% eles confirmaram terem tido episódios de neurite anterior E quanto às doses das medicações A dose média da predinizona corresponde a 22,8mg A tabela 3 corresponde aos efeitos adversos que foram apresentados pelos pacientes atendidos no qual as reações adversas foram subdivididas em neurológicas, gastrointestinais, musculoesqueléticas, oculares, edema, dermatológicas e cefaleia Houve um predomínio maior de reações gastrointestinais e musculoesqueléticas seguidos pelas reações neurológicas e oculares Durante a análise dos dados, pode-se identificar que o perfil do paciente acometido pelo eritema nodoso rancênico no estado do Maranhão ele é formado principalmente por homens que estão em idade economicamente ativa Além disso, a utilização dos fármacos por período prolongado ela tende a desencadear diversas reações adversas com destaque para os efeitos gastrointestinais e musculoesqueléticos seguidos dos efeitos neurológicos e oculares Portanto, torna-se importante conhecer o perfil dos pacientes acometidos pelo eritema nodoso rancênico a fim de melhorar o seu manejo clínico e garantir uma melhor qualidade de vida para esses pacientes que é um estudo 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 que